É isso aí pessoal, domingo 26 de novembro de 2017, estou aqui em Santos para mais um Bike Vlog. Hoje, pela primeira vez, estou usando o sistema do Bike Santos, o novo sistema que foi implantado do Bike Santos, que é o serviço de bicicletas público, né, aqui que existe em Santos. Até então não era cobrado nada, só que o que a gente encontrava? Poucas bicicletas, quebradas e tudo mais. E era um gasto para a prefeitura, né, então houve aí a possibilidade de se cancelar esse projeto do Bike Santos, mas tentou-se agora uma outra alternativa, que é uma cobrança que você pode optar ou não, né, quer dizer, para usar o sistema, né, se você quiser usar, você vai ter que fazer uma espécie de assinatura. Então, por exemplo, hoje, estamos em 2017, no dia 26 de novembro, a assinatura anual é R$ 90,00, mas você pode adquirir o passe aí avulso, esporádico, se você, por exemplo, não é aqui de Santos, se você é um turista que está fazendo aí uma retirada avulsa, né. Mas, até inclusive, justamente, um dos meus objetivos de hoje é falar sobre pontos turísticos de Santos. Às vezes as pessoas me perguntam o que que se faz em Santos, né, e uma das dicas, por exemplo, é você pegar a bicicleta e pedalar, porque tem muitas ciclovias pela cidade. Um outro passeio, já fora aí da região da Orla, é o sistema de bondes turísticos. Olha aí, temos o bonde turístico, que você está vendo aqui agora, e é o sistema de bondes que foi implantado no ano 2000, justamente para atrair o público aqui para o centro da cidade. E é impressionante, porque o número de pessoas que vêm aqui para andar de bondes é muito grande de todo o Brasil, né, inclusive de São Paulo. Por exemplo, este bonde que nós temos aqui, que eu estou aqui atrás, ele é um antigo bonde que serviu à cidade de Santos. É, exatamente, ele atuava no serviço comercial dos bondes, né, que foi extinto em 1971. É um bonde escocês. Então, o trajeto dele é feito aqui no centro, né, é um passeio que demora em torno de 40 minutos, e você percorre aí vários pontos turísticos de Santos, e tem uma monitoria, geralmente, que vai informando os lugares. A saída do bonde é lá no Museu Pelé, atualmente. No começo era na Praça Mauá, mas hoje está ali no Valongo, na Bilheteria, inclusive é dentro do prédio do Museu Pelé, que foi um prédio em frente ali à antiga estação da São Paulo Railway, né. Então, é um antigo... Aqui, a Rua João Pessoa, esta daqui, é a antiga... vamos pegar a ciclovia ali... a antiga Rua do Rosário, era uma rua estreita, ela foi alargada por conta do projeto de alargamento, isso já no século XX, culminando aí, finalizando nos anos... na década de 1970, 1980, né. Então, era a Rua do Rosário, por causa da Igreja Nossa Senhora do Rosário, e ela se transformou aí na Rua João Pessoa, que é uma rua larga, né. Eu já fiz vários vídeos aqui no centro de Santos, inclusive aqui na Praça dos Andradas, que é onde fica a rodoviária de Santos. Inclusive, eu já fiz aquele vídeo que vocês viram, no túnel, né. Agora, um detalhe interessante, que eu vou... até vou fazer um caminho um pouquinho diferente, é que há um projeto da instalação do VLT, que é o Veículo Leve Sobre Trilhos. O VLT... É lógico que já existe o VLT, a linha 1, que a gente já viu em várias... vários vídeos, né, que percorre ali Santos e São Vicente, mais a linha 2. Que a ideia é essa aí, justamente, da linha 1, na área da Conselheira do Neves, e vir até o Balongo, que é essa região aqui onde estou chegando. Então, vamos passar aqui. Continuar aqui. Então, o VLT, ele deve passar por aqui. Exatamente aqui. Vindo lá da Rua Campos Melo, deve passar por aqui, e, ali adiante, deve entrar à esquerda e vai de encontro ali com o Terminal do Valongo, que é o Terminal de Ônibus que já existe. Essa aqui é a Avenida Visconde de São Leopoldo, que é a continuação aí da Rua João Pessoa. Então, o VLT deverá entrar aqui à esquerda, provavelmente ali, nessa região mais adiante, que eu acredito que a curva seja mais propícia, para fazer o retorno. Então, ele vai fazer. Essa aqui, ó, essa via, quem vai para São Paulo, e Santos geralmente pega justamente este caminho aqui. E seguindo adiante, você vai chegar justamente na Via Anchieta. Agora aqui, está vendo aqui, provavelmente o VLT vai entrar aqui, nessa região, e fazer o retorno. Eu quero entrar ali do outro lado da rua, mas eu vou atravessar, soltar a saída da bicicleta. Para mostrar para vocês, a Rua São Bento. É uma rua de Paralepípedos, ainda. Essa região de Santos, era uma das regiões mais, vamos dizer assim, com maior progresso. Aqui é um projeto de ciclovia, olha aqui. Então, vamos seguir a ciclovia aqui que temos aqui. Então, é um progresso, é uma região de muito progresso, especialmente na época do café, né? Do começo, da explosão das vendas de café, a chegada da estação da São Paulo Railway, que é a atual, que depois virou a Santos Jundair. Então, era uma região aqui de grande movimentação. Basicamente, Santos não se expandiu durante séculos. Ficou relegada ao centro histórico de Santos, né? Então, aqui, temos aqui a região do Valongo, por causa, e temos a igreja de Santo Antônio do Valongo. E eu queria chegar aqui justamente para mostrar para vocês o Museu Pelé, que é esse aqui. Então, o Museu Pelé é onde o Museu Pelé, que é onde sai o bonde. Eu já fiz, como eu falo para vocês, esse vídeo aqui acaba, pode se tornar um pouco repetitivo, mas é para mostrar para vocês. Então, olha, aqui temos o Museu Pelé, que é um prédio da Intendência, que foi a antiga antecessora da Prefeitura de Santos, Casa de Câmara. Ficou durante muitos anos aqui abandonado, foi reformado e transformou-se no Museu Pelé. Mas é um prédio da Prefeitura, então, não só o tema Pelé existe. Uma dica para você que vem a Santos, ali, acho que é a estação de venda de bondes, é que aqui você pode entrar e ir no banheiro, ali tem bons banheiros, tem uma lanchonete ali atrás, do balcão, é uma dica. E aqui, por onde sai o bonde, justamente, está aqui, 108 anos dos bondes elétricos em Santos. Então, e o bonde percorre esse caminho turístico. Então, uma dica, você vir aqui a Santos, lembrando que durante a semana o comércio todo está aberto, então existem, além do bonde, dos passeios, se você vier passar uns dias em Santos, reserve um dia da semana, exceto segunda-feira que o bonde não funciona, mas reserve um dia para você ficar, passar aqui a tarde, ele começa às 11 horas a circular o bonde, mas você também percorre trechos antigos, tem alguns lugares tradicionais como o café carioca e tantos outros lugares, né? E conhecer as igrejas históricas também, é uma região bem interessante, fora do eixo ali da orla, né? De Santos. Né? Então, essa aqui é a Rua do Comércio, como eu falei para vocês, e ali a estação de Santo Antônio, a igreja de Santo Antônio do Valão, uma das mais antigas de Santos. Uma outra coisa interessante que eu queria falar para vocês, bom, os passeios básicos de Santos que você procura é lá na praia, temos o aquário municipal na ponta da praia, temos também ali pertinho do aquário que você pode ir a pé o museu de pesca, tem o deck do pescador, tem as muretas que você tira fotos legais, do outro lado da orla temos o emissário submarino, que é a plataforma do emissário submarino, é um parque, né? Público, onde as pessoas praticam skate, também bicicleta, corrida, enfim, pertinho do emissário andando, indo para dentro da cidade, vamos dizer assim, mas não é longe, até para você ir a pé, temos o arquidário municipal de Santos, que é uma outra atração muito importante da cidade, então é uma outra atração que você tem. Ah sim, saindo um pouquinho de Santos, mas a cidade vizinha de São Vicente, que é pertinho, você vai até a Ilha Porchat, sobe na Ilha Porchat. Esses lugares geralmente tem uma certa infraestrutura, né? Então, você pode aproveitar e fazer aí o seu caminho, né? Fazer o seu plano turístico. Claro que Santos tem os shoppings e o Shopping Praia Mar, que é um dos shoppings mais importantes da cidade, com restaurantes, lanchonetes. E tem alguns restaurantes legais também, que você pode conhecer, como, por exemplo, o restaurante Van Gogh, que é bem tradicional, o José Menino, que é perto do Orquidário até. E tantos outros restaurantes novos, hamburguerias, que estão surgindo diversas hamburguerias. E fora os hotéis também, né? Que tem alguns hotéis novos, como o Comfort Hotel, na ponta da praia. Enfim, dá pra você ter uma atração turística. Um caminho, um passeio bacana é justamente você pegar a bicicleta na praia e fazer o percurso todo na ciclovia da ordem. Que é um passeio bem legal. Lógico que, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, é preciso fazer um pré-cadastro, né? E aí, você tem que fazer com cartão de crédito. Você pode fazer no próprio celular, é só baixar o aplicativo e fazer. Aí você escolhe o plano que você quer fazer. Ou avulso. Claro que, quanto mais meses você optar, você vai ter mais descontos, né? Então, eu, como sou de Santos, uso bastante a bicicleta, eu prefiro fazer aí o passe anual que hoje, 26 de novembro de 2017, custa R$ 90,00. Mas tem passes aí a partir de R$ 10,00. Que é o passe diário, né? Então, pra quem não vem sempre, pode pegar o passe avulso. Mas só é R$ 10,00. Só que você tem uma bicicleta, bicicletas aí, você pega a bicicleta em qualquer estação, que tá espalhada pela Cidade de Santos, aqui no centro, na praia, nos bairros, e você devolve a bicicleta em qualquer lugar, qualquer outra estação. Precisa ser exatamente onde você pegou. E a vantagem é que você não precisa se preocupar com manutenção da bicicleta e tudo mais. Bom, voltando a falar sobre o VLT, uma das ideias, ali atrás, aqui é a rodoviária de Santos, certo? Atrás temos o terminal do Valongo. Então, o VLT, a ideia é parar atrás da rodoviária, nessa linha 2, do VLT da Baixada Santista, parar justamente ali atrás, na estação de ônibus urbanos do Valongo, que é também atrás da rodoviária de Santos. Na continuação do trajeto, é bem provável que o VLT vai justamente pegar aqui, vir por essa rua, e vai atravessar a praça. Por quê? Vamos só ir da bicicleta? porque, olha, a continuação natural dessa rua, que é a rua Visconde do Imbaré, que é lateral ao terminal do Valongo, ela vai continuar adiante na rua Amador Bueno. Então, a ideia justamente é essa, é vir da rua Visconde do Imbaré, passar por aqui, agora temos essas árvores aqui, né, gigantescas, claro que eles não vão derrubar, provavelmente vai contornar aqui, né, as árvores, claro, né, com certeza, e ele vai passar por aqui, olha, ali temos o prédio da antiga Cadeia Velha de Santos, que é um espaço atualmente um espaço cultural, mas voltando aqui ao VLT, e o VLT vai passar por aqui, então a ideia é essa, não sei se realmente vai continuar sendo essa ideia, ou se ele vai, vou mudar e vai pela Avenida São Francisco, que é uma avenida muito maior ali, ou se ele vai aqui pela Amador Bueno. E o curioso aqui da Amador Bueno é que tem alguns agravantes, quer dizer, agravantes não digo, mas uns detalhes interessantes, quer dizer, uns desafios para o VLT com relação aos outros modais elétricos. Por aqui na rua Amador Bueno, passa a linha de bondes, olha lá, o trilho do bonde, já estamos vendo ali adiante, daquele bonde turístico, então temos até aqui uma curva acentuada para o bonde passar, então o VLT vai ter que passar aqui conviver com o bonde, se passar pela rua Amador Bueno. Depois, o que acontece? Nessa mesma rola, que interessante, sai de Senna o bonde, que tem afiação aérea como VLT, e entra em Senna o Trolebus, que passa por aqui também, na mesma rua Amador Bueno. É uma rua estreita para se passar um VLT, não sei se realmente o estudo depois vai ser feito. eu acho que se estudar melhor, a gente vai chegar à conclusão de que o melhor caminho seria lá adiante, a próxima rua, que é a Avenida São Francisco, porque também dá acesso ali pelo do trajeto ali que nós estávamos na rua Praça dos Andradas, né? Então, eu não sei, ainda não há houve de algum projeto de impacto ambiental e tudo mais, alguns estudos, mas de fato eu não sei se realmente o VLT ele vai passar pra cá ou se ele vai pra lá. É isso aí, pessoal. Valeu, grande abraço e até a próxima.